Tem muita gente que sonha comprar aquele carro, aquele carro bonito, mas já sofre só de pensar em seguro. Eu tô aqui com o Ricardo da Triplique, que é uma corretora especializada em seguro de Toyota, não é isso? Exatamente. E falou que hoje, pra você que tá sonhando em comprar o seu Toyota, vai ter uma condição muito legal, é isso? Isso, em parceria com a Collection Motors. Porque nós estamos gravando na concessionária Collection Motors, aqui no Curação de São Paulo, a sua concessionária Toyota. E todo mundo sabe o que surgiu? Agora o novo Corolla. Exatamente. Todo mundo atrás do novo Corolla. E não precisa ter medo por causa do preço do seguro. Fala pra mim o preço. A partir de R$ 670. E eu perguntei pra ele, isso por mês, e o que você me respondeu? No ano. Valor total, a partir de R$ 670. Exatamente. Você não tá nem acreditando, né? Agora chega perto, porque já que a gente tá falando do novo Corolla, todo mundo viu, tá grudando aqui, com um preço desse, a partir de R$ 670 o seguro, tá legal. O pessoal já começou a gostar da ideia, não é isso? Muito, muito. E agora com o novo motor? 136 cavalos de potência, VVTi. E isso significa o quê? Que o carro tá além de estar mais bonito, tá mais potente? Mais potente, mais rápido e mais econômico. E além disso, vocês estão fazendo uma parceria, porque é uma parceria bem legal, hein? A Triplique, como uma corretora de seguros, junto com a Collection Motors, a sua concessionária Toyota. Quem trouxer o carro na oficina, aqui... Ele ainda vai receber um desconto por ser nosso segurado em parceria com a Triplique. Vai trazer o carro pra cá e na franquia vai receber um belo desconto. Então pensa só, você que já tem seu Corolla, pode trazer seu carro pra ser cuidado. Pra você que tá querendo comprar o novo Corolla, aproveita que a partir de R$ 670,00, tá fácil demais. Parceria Triplique Collection Motors, o endereço com a Matias Aires, número 200, esquina com o Augusto. O telefone? 283 mil. Repete. 283 mil. Vem aí, aproveita, é uma super promoção.